Você quer saber disso porque às vezes você já é barbeiro ou você tá pensando em se tornar barbeiro? Aí você fica pensando, mano, quanto ganha um barbeiro? Qual que é o salário de um barbeiro? Quanto que um barbeiro que tá começando hoje ganha? Ah, na melhor, um barbeiro falar isso pra você, né? Alguém que já tá na área, explicar pra você quanto é que ganha, quanto que dá pra tirar. Antes de a gente já iniciar o vídeo aí, já verifica aí se você é inscrito no canal. Se você não for, se inscreva pra você fazer parte desse canal lindo e maravilhoso. Seja bem-vindo, eu tô muito feliz de você estar aqui nos assistindo. Me segue no Instagram, tá? Porque no Instagram, através dos stories, a gente tá mais íntimo, mais próximo. Pode me conhecer melhor. Primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é o seguinte. É muito relativo essa resposta, tá ligado? É igual eu falo pra todo mundo, mano. Pra todo mundo que me segue, pra todo mundo que tá ao meu redor. Todo mundo fala assim, Rafa, dá pra ganhar dinheiro sendo barbeiro? Aí eu falo, meu, dá pra você ganhar dinheiro com qualquer coisa, mano. Vendendo água, no farol, vendendo bar, né? Tendo loja de bijuteria, pedreiro, azulejista, gesseiro. Tudo dá dinheiro. Porque o que vai fazer dar dinheiro pra você não é o que você faz, é quem faz. Eu sempre falo isso. Grava isso. Já pega sua caneta e seu caderno aí e já anota isso aí. O que faz dinheiro não é o que a gente faz, mas é quem faz. O barbeiro, por exemplo. O barbeiro pode ganhar muito dinheiro, como pode ganhar pouco. Isso é o que você vê em todas as profissões. Tem aquela profissão que tem os mais top e tem os que ainda tá em processo, que ainda tá paralisado, entendeu? Então o problema não é o que você vai fazer, é quem faz, entendeu? Então o barbeiro, ele pode ganhar de cem reais, como ele pode ganhar milhões. É claro que isso hoje não é uma realidade aqui no Brasil. Você vê poucos que ganham milhões. Mas a maioria ganha pouco. Por quê? Porque existe um processo, existe uma vontade, existe uma exposição, entendeu? Então não se prenda nisso. Quanto que ganha um barbeiro, tá ligado? Porque o que eu acho da hora na hora da barbeira é isso. Porque quem faz o seu salário é você, tá ligado? É isso o que eu acho da hora. Não tem limite, mano. Não tem limite. Eu quando tava iniciando de ser barbeiro, eu cortei três meses de graça pra me aprender e tal, pra pegar uma experiência. E depois de três meses eu iniciei o curso. Quando eu iniciei o curso, eu comecei a cobrar. E eu cobrava dez reais, tá ligado? E eu comecei a devagar, mano, tá ligado? Então não tem salário fixo. Ah, se eu começar hoje a fazer o curso, eu vou ganhar mil reais, vou ganhar seiscentos. Não tem. É você que faz o seu salário. Você tem que conquistar os seus clientes, entendeu? Dando liberdade, investir no tempo, atendimento, dando o seu melhor. Então eu ficava praticando o curso e ficava cortando em casa, tá ligado? Então os gatos pingados que dava ali, comecei cobrando dez reais na época, cinco anos atrás. Hoje pra você iniciar, tá? É bom você iniciar com dez reais, entendeu? Vai ter pessoa que já quer iniciar cobrando quinze, vinte, entendeu? Na época eu parei pra pensar, eu falei, meu, eu tô começando hoje. Não tem sentido eu querer cobrar o mesmo que o cara que já tava lá dez anos, eu cobrar um mês. Não tem como, eu tenho que começar do baixo aqui, pras pessoas conhecerem o meu trabalho, entendeu? Pra me aprender também. Tem que entender que no início é o mais um investimento pra você, tá ligado? No início você precisa investir, você precisa se doar um pouco, né? Então não começar a não cobrar a sobrancelha, tá ligado? Às vezes precisava dar um toque na barba ou dava, porque eu tava com muita fome, muita sede de aprender. Então tem que entender que no começo ali, pra você começar, é um favor, os caras acordar com você é um favor, mano. Porque você precisa praticar, se você ficar só no curso e não praticar, você não vai aprender nada. Então é porque meu primeiro salário eu ganhei cem reais, mano, num mês. Eu lembro até hoje, eu ganhei cem reais num mês. Mas eu lembro que com seis meses de barbeiro, eu já tava três meses num curso, eu já consegui pagar o meu curso com o meu suor do meu trabalho, cortando cabelo, mano. Já tava ganhando ali uns 300 reais por mês, entendeu? Isso montando na minha casa, entendeu? Eu peguei um cantinho lá, coloquei uma cadeirinha e cortava do povo ali, né? Comprei uma, mandei fazer um burner, uma porta e botei lá na frente de casa. O povo passava, ó, corta 10 reais. Ou seus amigos que cortam com você. Ele vai falar assim, nossa, mano, o fulano tá cortando por 10 ali, vai lá. Vai um falando pro outro e assim você vai fazendo sua clientela. Aí eu acho que, aí com seis meses ali eu já tava fazendo 600 por mês, tá ligado? Pra mim, tá ligado? Trabalhando ali com o meu lucro, né? Aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa barbearia de um amigo meu. Tinha um pouquinho mais de experiência do que eu. Aí o que eu fiz? Fui trabalhar lá com ele, entendeu? Porque era um lugar mais movimentado. Lá funcionava o seguinte, eu pagava, era 50% o meu e 50% dele. De tudo que eu fazia, tá ligado? Eu sei que em seis meses trabalhando com ele, tá ligado? Eu tava ganhando 2 mil por mês. Eu tava dando 2 mil pra ele e 2 mil pra mim. Então eu tava fazendo 4 mil por mês eu tava fazendo. Isso trabalhando segunda a segunda. Das 10 às 10, mano. Coitando o cabelo, tá ligado? E tipo assim, isso, pra você conquistar isso, não é só você fazer o curso básico e já era. Bom, já vou ganhar muito dinheiro não. Você vai ter que, ó, tá, tá, ralar, fio. Ralar, é workshop, mano. Você tem que fazer workshop, curso. Mano, estuda no YouTube. Isso aqui que você tá fazendo aqui, assistindo esse vídeo. Isso é investimento pra você, mano. Isso é investimento pra você, pode ter certeza, mano. Porque isso aqui vai fazer você avançar, vai abrir a sua mente. Então eu sempre fui assim, eu sempre fui uma pessoa muito que procurava conhecimento, tá ligado? Divulgava nas redes sociais, nos cortes. Mano, nos cortes ali, ó, começando ali, o câmera velhinho, já cortava, já postava, tá ligado? Já fazia mó marketing no WhatsApp, nos stores, entendeu? Isso chama clientela, mano. Isso chama, você tem que ser desenrolado, entendeu? Então eu tava com o quê? Com o ano de barbeiro ganhando 2 mil reais, mano, tá ligado? Ah, então eu com o ano de barbeiro vou ganhar 2 mil reais? Aí que tá, mano. Quem define é você. Você pode tá ganhando aí, ó, mais do que eu ou menos, entendeu? Na época, eu juntei uns 5 anos de barbeiro. Em dezembro, eu faturei 10 mil reais, mano, com o barbeiro. 10 mil, tá ligado? Foi só com barbearia? Não. Não foi só com barbearia, foi pro YouTube, foi pro vendas, foi com investimento, foi com... Buscando, entendeu? Então, assim, dá pra fazer dinheiro. Mas você precisa, tá ligado? Buscar, mano, tá ligado? Então, vale a pena ser barbeiro em 2022, ó. Vale a pena ser barbeiro em qualquer momento. Só precisa perceber se é isso mesmo que Deus chamou você pra fazer, tá ligado? Faça por amor, coloque seu coração, tá ligado? Não vise muito dinheiro. Tem muito barbeiro paralisa, porque ele fica nesse pensamento. Ah, eu vou fazer o curso, eu vou ganhar muito dinheiro, sei lá, eu tô estourado, esquece. Aí passa o tempo, ele vê que é difícil, mano. Aí ele já desiste, entendeu? Então depende, mano. Aí se você consegue um emprego também numa barbearia de bairro nobre, entendeu? Dá pra você tirar ali uns 5 mil reais, mais tranquilo, tá ligado? Porque o corte lá é mais caro, entendeu? Você precisa ter sabedoria pra cortar ele. Você precisa ter mais corte social na tesoura, você precisa ter um atendimento legal. Você vai atender um povo aí de um padrão mais alto, entendeu? Então você precisa entender o seguinte, só pra finalizar. Você sendo um funcionário ou dono, isso não quer dizer nada se você vai ganhar mais ou menos, entendeu? Porque eu tenho certeza que na sua cabeça tá assim, ó. Não, me ganhar dinheiro, eu tenho que ser dono. Só dono ganha dinheiro. Não é a sua posição que vai definir o quanto você ganha. Eu já vi muitos funcionários que ganham mais do que dono. Já vi muitos. Donos falidos. Que não avança, não prospera, não cresce. Então não adianta você ser dono. Então se você quer ter sucesso sendo dono, tenha sucesso como funcionário. Mano, se você tiver sucesso como funcionário, você vai ter sucesso como dono. Morou? Então esse é o vídeo de hoje, mano. Eu quero ter te ajudado, aberto a sua mente, tá ligado? Expandido o seu conhecimento. Você entender que é assim a vida, tá ligado? Então se você ainda não é inscrito no canal, mano. Se inscreve no canal, que esse canal aqui é de barbeiro. É pra barbeiro que quer crescer. Barbeiro que quer desfrutar do melhor de Deus. É esse canal aqui. Cores Rafa, tá ligado? É 28 de fevereiro. Vai ter um workshop aqui em São Paulo, mano. Capacitação para barbeiros. Vai explodir o seu conhecimento. Explodir a sua mente. Explodir a sua cabeça pra que você cresça e avance. Vai ser aqui na zona sul de São Paulo. Aqui no Grajaú. Tá ligado? É só 20 vagas, mano. Já tá acabando. Presencial. Custa 100 reais. Eu vou deixar aqui no link da descrição. O link do WhatsApp. Pra você entrar em contato com a assessoria. E garante a sua vaga. Só que você fala. Rafa, mano. Eu te acompanho. Eu sou aqui da Bahia, mano. Eu sou aqui da Ceará. O que eu faço agora? Tá. Mano. Sabe o que você faz? Participar online. Eu pensei em você, mano. Eu pensei em você. Eu abri 20 vagas online, tá ligado? Então os primeiros 10 que garantir a vaga online. Ele vai pagar 50 conto, mano. Então corra. Clica no link. E participe desse evento. Não perca o tempo. Antes de você ir embora. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Fuxou? Qualquer dúvida. É só deixar nos comentários. E até a próxima.